11 horas e 12 minutos e a gente abre já de cara falando sobre problemas nas estradas. As rachaduras no quilômetro 33 da BR-277, que liga Curitiba ao litoral do estado, vão passar aí por reparos. Detalhe é o custo das rachaduras, com certo, pode ultrapassar 3 milhões de reais. A gente vai direto para a redação da Jovem Pan News em Curitiba, porque quem tem os detalhes é a Manuela Niklevics. Anu, bom dia para você. Oi Rafa, bom dia mais uma vez para você, para a Cama e também para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, anunciou ainda no final da semana passada a empresa que vai ficar responsável por essas obras consideradas emergenciais. A empresa vencedora da licitação é a Neovia Infraestrutura Rodoviária, uma empresa de engenharia que atua nesse e em outros segmentos da construção pesada. Os custos para o conserto dessas rachaduras, desse afundamento ali no quilômetro 33 da BR-277 na região de Morretes, devem exigir, como você pontuou aí, Rafa, um investimento que vai passar de 3 milhões e meio de reais. E a expectativa é ainda que estas obras durem um mínimo de 3 meses, ou seja, para quem depende da BR-277, dessa ligação entre Curitiba e o litoral do estado, são pelo menos novos 3 meses de paciência, porque ali no quilômetro 33, durante a realização dessas obras, o tráfico só deve ser liberado em pista simples, até que toda a manutenção, a reforma, seja completamente encerrada. Ainda segundo o DENIT, essa manutenção vai exigir serviços de drenagem e contenção de encostas. Em média, mais de uma tonelada e meia de armação de aço vai ser necessária. Além disso, o orçamento prevê também a compra de mais 6 mil metros cúbicos de pedras compactas e 230 toneladas de concreto asfáltico, para que a firmeza na estrada, ali naquele local, seja garantida. Lembrando, né, Rafa, que essas rachaduras na BR-277 aconteceram lá no mês de março, ou seja, já há praticamente um mês existe esse bloqueio acontecendo ali, esse desvio para quem usa a BR-277, e agora teremos as obras acontecendo de fato. Durante esse período, o DENIT até chegou a tentar, né, tapar, por exemplo, algumas das rachaduras, mas que logo cederam e as fendas no local voltaram. Agora a gente espera uma solução definitiva. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, Manu, a gente espera uma solução definitiva e rápida, dentro do possível, com responsabilidade. Também não adianta fazer rápido e fazer mal feito, né? Mas, por exemplo, naquele trecho anterior, onde houve lá a questão do desmoronamento de pedras, né, no quilômetro 41, aproximadamente, ali, o tempo que se levou para fazer esse reparo, numa discussão de quem seria a responsabilidade, aí o governo federal não tem dinheiro, aí o governo estadual, puxa, diz que vai fazer, vai lá e elabora um contrato emergencial, parece que a definição de emergencial, ela flutua um pouco nesse caso, né, levou quase seis meses para ficar pronta. A gente tem que lembrar que isso foi num período, por exemplo, da temporada de verão. Claro que pelas estradas, passa safra, todo tipo de produto em direção ao porto de Paranaguá, mas existe um fluxo crescente no período de verão. E aí a gente teve uma situação que quem viajou, quem viveu, sabe, como diz o meme, né, tem que ficar lá duas, três horas. Gente que levou quatro horas, guincho no meio da pista, pista parcialmente interditada, questões climáticas, né, flutuando ali com a abertura ou fechamento de pistas. Não se tinha segurança em relação a isso. E seis meses para essa conclusão ali dos estragos que aconteceram em razão do desmoronamento de pedras. Agora, em relação à rachadura, o custo aí de, possivelmente, mais de três milhões de reais estimado e um começo de trabalho em relação às obras. Camila. Pois é, Rafa. O que me chama a atenção é o orçamento, porque em meio a essas discussões de uma solução definitiva, que a gente até falou na primeira hora, né, que seriam os novos contratos dos pedágios, então uma empresa que fica responsável por essa manutenção, não deixa chegar ao ponto de uma rachadura ou de um problema mais grave, e para além disso faz investimentos, em meio a essa discussão, a gente também discutiu os recursos justamente aqui para que o Paraná fizesse essa manutenção enquanto não se tem a solução definitiva. Eu não sei se quem está nos ouvindo se lembra, Rafa, mas logo que o presidente Lula assumiu, ele chamou todos os governadores e disse para eles que cada um teria direito a três pedidos. O Ratinho Júnior foi à Brasília, eu acompanhei, e um dos pedidos dele foi justamente recursos para o DEMIT do Paraná fazer a manutenção das rodovias em meio a esse limbo aí, né, de vamos ter ou não novos contratos em breve. Vai demorar mais um ano? Vai demorar mais quantos meses? Não se sabe ao certo. E o Paraná conseguiu anúncio oficial, inclusive foi feito há um mês, ou no máximo dois, 400 milhões de reais para o DEMIT, o Departamento de Estradas e Rodagens, mas é importante destacar que esse recurso, ele vale para todo ano e para a manutenção de todas as rodovias do Estado. Então, todas as vezes que a gente tem um problema pontual, um problema grave como esse, que demanda de um contrato emergencial, de uma ação imediata, que muitas vezes é cara, não é uma solução tão simples, a gente subtrai desse valor. Por favor, será que a gente vai conseguir chegar até o final do ano com esse caixa ainda, com dinheiro em caixa para fazer a manutenção? Porque não é só a serra. A gente tem falado muito sobre a 277, sobre a 376, sobre esse trecho em específico, mas a gente tem um Estado imenso, com 399 municípios. E apesar de termos aí uma previsão de que os contratos sejam assinados por primeiro lote, a gente está falando de três lotes. Então, toda vez que eu ouço ali uma cifra nova, eu fico preocupada porque o dinheiro é limitado. É, com razão. Até porque o que tem, a gente não tem nem a garantia de que está tendo um bom uso, com celeridade. Quem dirá se tiver que esticar isso para outras questões pontuais, envolvendo aí as linhas, todo o modal do Estado. 11 horas e 18 minutos.